Passando a primeira palestra, a usina de Belo Monte e seus impactos ambientais, que será abordada pelo engenheiro Adriano Queiroz, que é coordenador geral de infraestrutura de energia elétrica do Instituto Brasileiro de Meio Ambiente e Recursos Naturais Renováveis, o IBAMA. Então, boa noite a todos. Meu nome é Adriano de Queiroz, eu sou analista ambiental do IBAMA. Então, é o seguinte, eu vou apresentar a ação para vocês sobre o processo de licenciamento ambiental de Belo Monte que foi feito ali no IBAMA. Vocês devem ter visto aí muita coisa pela mídia, é um projeto muito antigo, um projeto que remonta à década de 1970. Tiveram algumas tentativas de licenciamento no órgão estadual do Pará, licenciamento do Pará, e, posteriormente, veio para o licenciamento federal, por uma decisão judicial, e a história de licenciamento ambiental do projeto de Belo Monte, no IBAMA, é mais recente, de 2006, para cá. O projeto de Belo Monte, ele iniciou em 2006, no IBAMA, com a solicitada abertura de processo, já vinha com o histórico de licenciamento na SEMA do Pará, e aí, com a decisão judicial, veio para o IBAMA. Bom, na fase de elaboração do termo de referência, o termo de referência é o documento que auxilia o empreendedor interessado, o proponente do projeto, a orientar que estudos, quais são os tópicos, os temas, como ele deve abordar aqueles temas, em que profundidade, quais são os principais temas que ele tem que abordar, e deve fazer parte do estudo de impacto ambiental. Então, nessa fase de discussão do termo de referência, o IBAMA, tendo conhecimento de toda a magnitude do projeto, das implicações socioambientais desse projeto, todo o passivo social que existia naquela região, a gente decidiu fazer reuniões públicas na região, com vistas a ouvir a comunidade. Então, tinha aqueles projetos antigos, na década de 70, que eu não vou abordar aqui. Vou falar só mais do processo de licenciamento atual. Mas é importante que os senhores tenham conhecimento que esse projeto de Belo Monte, ele data da época da ditadura militar. Então, na bacia hidrográfica do rio Xingu, nós tínhamos previsto, acho que, uns 5 ou 6 aproveitamentos interméticos naquela bacia. Esses aproveitamentos, eles iam mudar uma área em torno de 20 mil quilômetros quadrados. Iam mudar diversas terras indígenas, é por questões diversas, questões financeiras e o final da ditadura. Eles acabaram não indo à frente. Licenciamento ambiental. O licenciamento ambiental é baseado na avaliação de impacto ambiental, que é o fundamento dela, é que você identificar para você prevenir os impactos ambientais e possibilitais de implementação desses empreendimentos de qualquer ação humana que possa acabar com a degradação ambiental. Bom, o licenciamento ambiental é casado com uma fase de desenvolvimento de projetos, de engenharia. Então, paralelamente ao procedimento, o rito de licenciamento ambiental, há um rito no desenvolvimento do projeto de engenharia também. E, para o caso de hidroelétrica, isso é bem casado com todos os ritos que acontecem junto à Agência Nacional de Energia Elétrica. Posteriormente, à entrega do estudo de impacto ambiental, a gente faz uma audiência pública, que é aquela AP que está colocada ali. E, após a audiência pública, quando você colhe subsídios da comunidade, informa a comunidade sobre o projeto, o órgão ambiental licenciador faz o juízo quanto à emissão ou não da licença prévia. No caso do Belo Monte, o Zé Belo Monte, para citar no Estado do Pará, qual a razão de ser chamado IBAMA para fazer o licenciamento? Perfeito. Essa é uma questão polêmica, até pessoalmente, assim, eu não compreendo muito bem, na verdade. Porque essa questão da competência federal, ou estadual de licenciamento, é uma questão que ainda não está muito bem resolvida, na verdade. Está até discutindo lá o plano de projetos de lei complementar, que está discutindo o artigo 23, talvez deixar mais claro isso. Eu não sei especificamente como é que foi essa decisão, foi pela decisão judicial, o projeto começou sendo licenciado no Estado do Pará. Se eu fosse analisar isso hoje, eu, a Adriana, na verdade, não falaria com a competência federal, com licenciamento, como o Zé Falbrei falou. Estou dentro do Estado do Pará, ele não está localizado dentro de terra indígena, se estivesse dentro de terra indígena, estaria, estaria, vou por licenciamento para o IBAMA. Mas ali, se eu não me engano, houve uma interpretação da Justiça, em provocação do Ministério Público, de que o Estado do Pará havia falhado em algum rito ali, se eu não me engano, não ter ouvido isso, porque faz uma história do artístico nacional. Acho que foi mais uma questão dessa. Eu queria fazer duas questões. A primeira é exatamente o problema da transposição das embarcações. Isso é interessante aquilo, eu tenho visto demais sobre críticas sobre esse problema, inclusive, não vão perder a navegação, a questão da navegabilidade, não é? Então, eu queria saber explicar melhor como vai ser feita essa transposição ao longo da barragem. O segundo questionamento é o seguinte, achei muito baixa a eficiência hidráulica, mas que é 40%, não é? Então, 11.203 MW, total, e outro 4 e poucos, dá menos de 40%. Então, se não dá a ser efeito nenhum, não pode bater mais, vou melhorar isso aí, porque a Amazônia já tem mais água do mundo, não é? Esse abaixamento da deficiência, exatamente, porque falta de água, não é? Essa falta de água, de onde a preservava, pelo menos 60%, como é Itaipu, parece que é 70%, nós temos aí, São Antônio, 35%, então, pelo menos 40% eu acho que é um valor muito baixo. A primeira, qual que é a mesma? A primeira é? A primeira é sobre, como vai se ver a transposição de embarcações. Essa questão, a primeira, ainda está, esse projeto está em discussão, ainda, né? Como vai ser o projeto, tem dois projetos, na verdade, são três projetos que vão ser desenvolvidos lá. Tem dois projetos que vão ser implantados durante a fase de obra, porque mesmo durante a obra, vai houver um momento que a barragem está em construção e estrangula o rio. No momento que está estrangulando o rio, quando vem a cheia, esse rio vai se transformar, a travessia desse trecho estrangulado pode ficar uma navegação perigosa. Então, vai ter que ser adotado um mecanismo de transposição que vai ser chamado provisório, não é provisório porque ele é ruim ou uma coisa precária, não é provisório porque é durante o período de obra. Então, vai ter um mecanismo específico provisório para essa fase de obra, vão ser dois mecanismos, um para as grandes embarcações vão ser balsas, que você acopla as embarcações um pouco maiores e ela, comendo um guincho, ela leva, atravessa esse trecho estrangulado, e vai ter embarcação por via terrestre, então, um sistema por via terrestre também, que aí vai ter uma espécie de transborda, ele entra num caminhão e leva para a Jusanche, mas tudo está em discussão, esses dois mecanismos do rio que provisóis estão em discussão ainda, o IBAMA não autorizou a intervenção no rio ainda de Bão Monte. Essa seleção da embarcação é que está ainda segurando a gente de autorizar essa implantação nesse trecho, porque aí a gente leva em conta dos aspectos mais da comunidade indígena, a percepção deles sobre o mecanismo, como que eles vão entender isso, eles aceitam ou não aceitam, a gente vinculou a aprovação desse mecanismo à manifestação da FUNAI também, com a nossa licença. O segundo era sobre a geração. Bom, a geração, não é uma questão muito específica da nossa análise lá do IBAMA, mas eu vi essas palestras do secretário de Energia, o doutor Altino, e ele mostra que, na verdade, a geração de Bão Monte é um pouco abaixo, esse índice de eficiência é um pouco abaixo das hidrelétricas do Brasil, mas não chega a ser nada alarmante. Mas, por outro lado, você vê que um leilão, que é o que demonstra a viabilidade econômica do projeto, demonstrou que ela é extremamente competitiva. O valor da energia que foi vendido em Bão Monte, apesar de diversos investimentos que vão ser feitos para a questão ambiental, que eu não via como uma questão que poderia viabilizar o projeto, mostrou ele bastante competitivo, com o nível de... Inclusive, em todas as hidrelétricas aí na bacia do Rio Panaíba, que estão com valores bastante acima de Bão Monte, o preço do megawatt hora. Então, eu acho que essa coisa, não há nenhuma inviabilidade nesse aspecto, não. da geração. Para viabilizar mais energia, colocar mais barragem ali no Xingu, ninguém quer. Fazer uma barragem, uma reservatória de acumulação, é ruim para o hidrograma ecológico, é ruim para os peixes ajusantes, porque os peixes gostam do pulso. O cobertor não é curto, tem que saber o que você quer priorizar. Se inscreva no canal! E aí E aí A CIDADE NO BRASIL